Olá, crianças! Estamos de volta aqui na TV Educa e Pojuca para mais uma aula para os alunos do primeiro ano e hoje a nossa aula é de língua portuguesa e iremos estudar um pouco sobre contos. E para iniciarmos a nossa aula com muita alegria e aprendizado, eu trouxe um texto muito legal. Esse texto eu acredito que vocês já ouviram ou já leram lá na escola a quantia de vocês. E aí, quem está preparado para mergulhar no mundo da leitura? Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces e quitutos para sua avó que morava do outro lado do bosque. Chapeuzinho Vermelho estava caminhando pelo bosque quando encontrou o lobo. E o lobo falou, onde vai Chapeuzinho? E a menina respondeu, na casa da vovó, levar uma cesta de doces. Muito bem, boa menina. Por que não leva flores também? Falou o lobo mal. Enquanto a Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovó, bateu na porta e, imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho, pediu para entrar. Assim que ela entrou, deu um pulo e trancou a vovó no armário. Depois, colocou a toca, colocou os óculos e se cobriu, esperando a Chapeuzinho. Quando a Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela chegar mais perto. E o final da história, vocês já sabem, né, crianças? Bom, vocês sabiam que esse texto que nós lemos agora é um conto? E isso mesmo, crianças, é um conto. E vocês sabem o que é um conto? Bom, vocês sabem? Já viram ou já leram um conto? Eu tenho quase certeza que sim. Bom, se vocês já ouviram sobre a história da Branca de Neve, a história de João e Maria, a história de João e o Pé de Feijão. Ou se vocês também já ouviram histórias de castelos ou de bruxas. Ou se já ouviram histórias de dragões e fadas. Então, se vocês já ouviram essas histórias, vocês já ouviram um conto. E o que é um conto, crianças? Conto é uma história, uma história contada por um narrador, que se passa em um mundo de fantasia, onde os personagens vivem diversas aventuras. Bom, no conto, nós temos os personagens. E vocês lembram, crianças? Quais são os personagens da história que eu contei para vocês? Lembram? Então, temos a Chapeuzinho Vermelho, temos a Vovó, o Lobo Mal, o Caçador, que no final da história chegou e ajudou a Chapeuzinho e a Vovó. Certo? No conto, crianças, nós temos também o Narrador. Mas, professora, o que é Narrador? Crianças, Narrador é aquela pessoa que conta a história. Isso mesmo, narrador é a pessoa que conta a história e ela pode ou não participar da história. No conto, também aparece o tempo. E o que é o tempo? O tempo é quando se passa a história. Tem histórias, ou seja, tem contos que passam dias, tem contos que passam meses e até anos. Porém, a história da Chapeuzinho, em apenas um dia, ela foi à casa da vovó levar a cestinha. Né, crianças? Vocês lembram? Bom, e temos também o Espaço. O Espaço, crianças, é o lugar onde acontece a história. Também chamada de quê? De ambiente. E vocês lembram o Espaço, que aconteceu a história que eu contei para vocês? E aí? Aconteceu aonde? Será que foi no castelo? Será que foi na cidade? Não, né, crianças? Foi na floresta. Isso mesmo, crianças. Bom, o conto tem sempre o início da história, tem o meio e tem o fim. E vamos conhecer hoje cada pedacinho. Vamos lá? O início é a introdução que conta o lugar onde se passa a história apresentando os personagens. Vocês lembram que lá no início da história que eu contei, eu falei para vocês que a mãe da Chapeuzinho chamou a Chapeuzinho e pediu para ela levar o quê? Uma cesta de doces e quitutes para a sua avó que morava do outro lado do bosque. Então, aí está o início, certo, crianças? O início do texto. E temos também o meio. O que é o meio? O meio é o desenvolvimento que traz um conflito. Como assim, professora? Um conflito? Um conflito, um problema, né? Um problema para que os personagens resolvem. E vocês podem me dizer qual foi o problema desse texto que eu li para vocês. Teve algum conflito quando a Chapeuzinho saiu de casa para levar os doces para a vovózinha do outro lado do bosque? O que foi que aconteceu nesse período? Que é o meio. Ela encontrou o quê? Ela encontrou um lobo mau, que a enganou, né, crianças? Muito bem. Temos também o fim. O fim da história. No fim da história, crianças, é onde eles resolvem ou não o problema. No final da história, né, o caçador chegou e ajudou a vovózinha e a Chapeuzinho Vermelho, né? E todos foram felizes para sempre. Lembrando, crianças, que a maioria dos contos, eles sempre começam com uma frase. Era uma vez, certo dia, aconteceu e sempre termina com a frase. Bom, chegamos ao nosso desafio de hoje. E no nosso desafio de hoje, você vai contar para alguém um conto que você mais gosta. E aí, pensem, qual conto que vocês mais gostam? Será da Chapeuzinho Vermelho? Da Cinderela? Da Branca de Neve? João e o Pé de Feijão. E aí, qual desses contos e muitos outros vocês já ouviram ou já leram? Quais vocês mais gostaram? Então, escolha aí um desses, o que você mais gostou. E conte para alguém. E vocês também podem utilizar, crianças, desenhos e ilustrar, certo? Bom, a nossa aula chegou ao final. Bons estudos. Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos e até a próxima.